No quadrado, meu amigo, você tá pronto? Sim, estou pronto, meu amigo Yuri. Eu te chamei hoje aqui pra gente jogar Troca Misteriosa, é muito fácil. Você tem 5 Masters em uma par. Você que vai capturar 5 Pokémons pra eu utilizar, e vai capturar um único Pokémon pra você utilizar. E no final a gente troca, então é pra você pegar os piores Pokémons possíveis, entendeu? Tem de ir passando. Então, você tem um Pokémon voador, 3, 2, 1, tá valendo, mano. Pega os piores Pokémons que você encontrar, porque senão eu não vou ganhar, hein? Ah, o Rolicole, esse aqui eu vou capturar pra tu. Já vai capturar um Rolicole pra mim? Caramba, ó, galera, tem um Spear. Mano, esse Spear é bem ruinzinho, mano, já que peguei o Spear pra você. Ó, Dolphã. A gente tem que lembrar também de pegar o Coringa, que tem que ser o, tipo, o melhor Pokémon que a gente encontrar. Nossa, olha isso aqui, galera. Se esse aqui fosse a evolução, ó. Nossa, seria bom. Eu tô aqui com o Agakamou. Galera, eu tenho que fazer uma estratégia, que é pegar Pokémon de um tipo só pra ele, que aí eu consigo dar cauda. Tipo, pegar só um tipo... Ó, Spoint, Spoint. Você vai pegar um Sponk pra mim? Aí não, Sponk é muito ruim. Uou, ó, beleza. O Ingoo é bacana. Magikarp, não, mas Magikarp não, galera. Magikarp é muito sem graça, porque ele não tem ataque e ele não tem nem graça. Ah, eu tô aqui no Belmo de Neve, galera. Eu tô pensando no que eu posso pegar pro Eduzão. Mano, como eu vou pegar um Ratatá pra você, mas não vai ser um Ratatá qualquer, não. Vai ser um Ratatá bem ruim? Não, vai ser um Ratatá especial. Ratatá especial. Ah, Ratatá rosa? É. Opa! Que isso, Mercero? Não, mas é Raid. Se fosse normal, você poderia capturar pra você. Hum, os caras que precisam Zigzagum pra você, mano. Zigzagum é bem ruim. Ah, a Raid de Caiogre foi em mim. Não foi nem você não, foi em mim. Tá aqui na minha frente, galera. Olha só. Raid de Caiogrezão. Lembrando, galera, não vale trocar ataque, não vale nada. Então, o Pokémon que vier vai ser ele mesmo. Então, eu tô entrando aqui dentro da Taiga. Tem um Rockruff aqui, que eu vou ir pra Lican Rock, mas não. Meu Deus, que isso, parceiro? Nossa, não, 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 não. Ah, não. Nossa, galera, o Edu morreu. Você tinha achado o quê? Talizade. Caramba, mas Talizade não é tão bom. Achei um Snow, mano. Vai ser esse mesmo que vai dar pra você. Olha o Snow, tá, gente? Nossa, eu tô bem azarado. Não encontrei nem um Pokémon ainda que vale a pena ser meu Coringa. Caramba. Nossa, Eduzão. Vamos ver, galera. O Eduzão acompanha bastante aqui o canal. Acho que ele vai sacar. Eu achei uma raid de um Pokémon na Extreme Hills, que eu tô muito em busca lá na Roma Pokédex. Quem que é? É, o Duralzão. Mano, achei uma raid de Duralzão aqui, gente. Caramba, mano. Só porque não é lá ele aparece. Meu Deus do céu. Swinub. Mano, vou pegar um Swinub aqui pra você, mano. Swinubzinho capturado por aí do quadrado. Agora tá faltando só o meu Coringa. O Pokémon Supremo pra mim. Ok, eu achei outra de Extreme Hills aqui. Opa, pera. Tô ficando de noite. Tô ficando de noite, mas... E eu estou numa Extreme Hills Plus. Tirei que é um Rote, mas eu posso fazer raid como... Fazer raid como sempre. Pessoal, tá bem complicado encontrar Pokémon bom aqui, mano. Opa, o que é isso? Ó, tem um Korkou aqui, gente. Korkou pode ser... Apareceu um Riolo. Apareceu um Riolo aqui, mas tipo... Riolo não vai ser muito bom, na verdade. É, não vai poder evoluir, né? Ah, também achou. Achou o seu Coringa? Não, não é o meu Coringa, mas é um cara que vai cobrir bastante o meu Coringa. Um cara que vai cobrir seu Coringa? Como assim? É, o cara que é quase o meu tipo de Coringa é do tipo Dragão. Eu achei ele completamente aleatoriamente, mas ele vai ser bem útil. Tá, galera, agora falta só o Reduzão, tá só esperando, mano. Opa, Barraskelda aí, só um Barraskelda, hein? Acho que eu vou... Achei meu Coringa. Vou de Barraskelda, galera. Eu só preciso acertar ele. Tem Barraskelda. Ah, o Barraskelda é bom, mas tipo... É só não se sustentar ele ficar bem perfeito. Eu preciso tentar capturar ele. Vem cá, meu amigo. Vem cá, acertei? Acertei. Dale, galera. Agora a gente vai lá no Spawn fazer a troca misteriosa. Então vamos lá, Reduzão. Tô aqui já com os meus cinco pokémons que peguei pra você. Vamos lá. Então, pra começar aqui, eu vou te dar um Spiro. Eu vou te dar um Holy Coddy. De segundo, eu vou te dar um Zig Zagum. Eu vou te dar um Funf. Ó, eu acho o Funf melhor que o Zig Zagum, pra ser sincero. Como terceiro, eu vou te dar um Snow. Eu vou te dar um Spawn. Tá, ok. Um pokémon bem ruinzinho. Agora eu vou te dar um Holy Colly. Ó o Ratatá Kenji aí, né? É bom. Por último, um Swine Nub. Um Grubi. É. Beleza. E qual que foi o seu Coringa? Mostra pra gente. O Coringa, ele é esse pokémon, a tia. Não, pera. Opa. Ah, beleza. Ganhamos. Ah, Drudgeon. Legal. Meu esse aqui, ó. Então agora, vamos fazer a batalhinha. E quem pegou os menos piores pokémons. Quem ganhou os menos piores pokémons. Vamos lá. Beleza. Você já começou logo com o seu Coringa, né? Não sei o que eu posso fazer aqui com o Grubi. Então, eu vou mandar seu Coringa ou eu vou mandar uma? Eu vou esperar uma muito melhor. Mano. Não, eu não sei se eu consigo matar o seu Drudgeon com o meu... Vai, vamos ver, galera. Vai, se for pra eu perder, já perde agora. Pra aumentar minha chance de... Que? Você tem o Trage? Nossa, galera. O Edu Quadrado vai me acabar aqui, ó. O Drudgeon dele vai matar tudo, meu, ó. Caramba. Eu não sabia que o Drudgeon já vinha com o Trage, não. Você é louco. Já era pra nós. Nossa, Eduzão. Caraca, você acabou comigo. Mas, ó. Vamos pra segunda rodada que na segunda eu tenho certeza que eu ganho. Vamos lá. Vamos lá, Edu Quadrado. Bola rolando já. Tá aí com seus... Suas cinco Masters, uma parque. Porque agora, mano. Galera, agora eu vou jogar com estratégia. O Edu Quadrado não vai... Separe pra mim. Porque, olha só, galera, ó. Ele tentou ser o espertão com esse Drudgeon dele. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu não vou falar dessa vez, ó. Pega esse. Pega esse aqui também. Opa. Pega esse daqui também. Pega esse... Esse cara aqui é de... É do mesmo tipo, né? Já pega ele também, mano. Agora o Edu Quadrado tá ferrado. Ferrado, ferrado, ferrado. Ó, parceiro Yuri. Eu não tenho certeza muito bem disso. Porque eu tenho algum Pokémon aqui bem ruim pra tu. Agora eu vou jogar com estratégia, meu amigo. Eu tô pegando todos os Pokémons de um tipo, galera. Ou, tipo, o tipo que perde, ó. Todos esses Pokémons aqui perdem pra um tipo. Vocês viram, né? Ó, galera. Mais um Pokémon pelo quadrado. Vem cá. Mano, eu tô... Dessa vez eu vou jogar sério, Dudão. Você despertou a fúria. O ideal seria aquele Pokémon lá, galera. O ideal seria aquele. Mas eu não sei se eu vou conseguir ele, não. Deixa eu ver. Barra, wiki, esse Pokémon, moves. Ele não tem... Ele pode ter aquagete. É, galera. Ele não vai ter ataque de água. Eu vou ir no Barra... Ah, revelei qual que é o meu. Mesmo Coringa, se pá. Você, Edu, tá como aí? Ah, eu tô procurando aqui meu bicho. Mas, tipo... Vai demorar, chá, eu vou ver uma dele. Eu capturei dois horríveis aqui pra tu. Seu Coringa ia colocar isso tipo pedra? Não, não é tipo pedra, não. Ele vai ser... Vai ser o mesmo. Eu acabei revelando pro seu. Cadê? Ele tava... Ele tava por aqui, galera. Mano, você não tem ideia. Você tem ideia? Mano, eu tô podendo escolher. Tem dois Gaira dos um Barrasquildem e um Lapras. Tudo em volta de mim aqui. Um Sharpedo. Já capturei o Coringa. Tá ali embaixo. A galera já viu qual é. E agora falta só mais um Pokémon pra você. E eu vou escolher ele com muito carinho. Pra você também. Pra mim falta um Pokémon pra você. A gente vai conseguir ir. Vou ir pra Extreme Rio de novo, galera. Porque esse negócio vai ficar bom. Ah, então sabe o quanto tu tá pelo negócio que eu perdi aí? Que nada. Só que agora eu preciso encontrar... Pode ser Rolly Collies. Por um Apew isso aqui. Mano, o General já usou ela. E ela é extremamente forte. O seu Coringa? É. Medicham. Não, não é o Medicham. Ah, não sei. Então, já a gente descobre. Aí, achei. Tá. Já vou pegar aqui. Já acabou aí? Sim, já te aberti. Então, vou jogar aqui no Rolly Collie. E agora, Edu Quadrado é só a gente ir lá no spawn trocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Edu Quadrado. Pra começar, eu vou te dar... Você vai notar uma coisa engraçada aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou te dar essa fã. Você vai me dar um Carra Blast, tá? É um Carra Blast. Eu vou te dar um Rolly Collie. Vou te dar outro Rolly Collie. Vou te dar outro Rolly Collie. E eu vou te dar outro Rolly Collie. Agora é a hora da verdade. Esse meu Barrasco não tem ataque d'água? Tem, mas é a dive. Não, mas ele tem um ataque d'água. Beleza. Agora, Edu Quadrado. Mano, é impossível você ganhar de mim, tá? Impossível. Vamos lá. Tem certeza, parceria? Eu acho que é difícil você ganhar. Vamos ver. Vamos lá, Edu Zão. Olha, eu acho que eu consigo te dar um belo dano aqui, hein? Toma, Ju. Uh, Maui, hein? É, não foi muito dano não, mas foi um dano, né? Nossa, vou conseguir te levar. Boa, galera. Levamos o Coringa do Quadrado. Ele não tem mais Coringa, pessoal. Ele não tem mais... Gente. Mas aí, tu deu uma outra coisa. Fallout. Fallout. Eu dei Magnitude. Toma. Dá outra Magnitude. Detalhinha do Quadrado. Meu Joduz tá levando o seu time todo e foi você que me deu ele. Eu acho que não tem muito o que você fazer, viu? Porque vai ser Insta Kill em todo o seu time. Toma. Eu vou realmente perder. Aí, então, fica de 1 a 1. Toma. E acabou o desafio. Troca secreta, então, ficou empatado. Você ganhou a primeira. E agora que eu fiz a estratégia de te dar Pokémons do tipo Fogo e pegar um Água, eu venci a batalha.